E eu já abro com a história da Marcele. Pessoal, a Marcele, de 32 anos, acabou morrendo ontem durante um atendimento na UPA da Corneão Tonino, viu? A Marcele chegou com dores no peito. A família da Marcele, pessoal, chegou, né, a acompanhá-la. Essa aí que tá no vídeo que vocês estão vendo aí na tela é a tia da Marcele que ficou totalmente nervosa. A Marcele, pessoal, morreu dentro da UPA da Corneão Tonino. A família tá ligando negligência médica. Após a família ser informada que a Marcele havia morrido, coloca pra mim agora o vídeo da tia, né? Olha o nervosismo da tia, pessoal. Olha só, né, a revolta de uma tia que acaba de ficar sabendo que a própria sobrinha morreu dentro de um posto de saúde. Bom, a família tá apontando negligência médica. Demora no atendimento. E a gente vai entender essa história a partir de agora. Marcele Almeida, de 32 anos, morreu na terça-feira depois de dar entrada na unidade de pronto atendimento da Coronel Tonino, em Campo Grande. A paciente reclamava de dores no peito. A tia da Marcele ficou indignada com o atendimento. Ela disse que foram duas horas pra mulher ser atendida. A Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que a paciente deu entrada na UPA e passou por classificação e recebeu a cor amarela, sendo encaminhada diretamente pra atendimento médico. Ela permaneceu em observação, sendo medicada e monitorado os sinais vitais no setor de estabilização da unidade. E que, devido ao rápido agravamento do quadro clínico, precisou ser encaminhada pra sala de emergência. Em nota, a CESAL informou que Marcele teve uma parada cardíaca e que os profissionais da área da saúde tentaram todos os protocolos, mas não tiveram sucesso. Ainda conforme a nota, a paciente foi atendida dentro do tempo protocolar e toda assistência possível foi dada. Bom, pessoal, o caso, né, agora vai ser investigado, foi estrado como morte a esclarecer na DEPAC-CEPOL. Os familiares, gente, é uma moça de 32 anos, né? 32 anos. Eu volto a falar o que o Caio falou, que a Secretaria de Saúde afirmou que ela teve uma parada cardíaca, fizeram de tudo, né, pra que animá-la. E a paciente foi atendida de acordo com a CESAL dentro do tempo protocolar e toda assistência possível a que havia sido dada. Eu acho que a gente fica muito, né, entristecido com a situação porque a gente quer ser atendido rápido. A gente quer chegar numa UPA e ter o melhor atendimento. E infelizmente, pessoal, infelizmente, né, a gente não consegue, né, não consegue prever uma situação como essa. A família da Marcele, os meus sentimentos, lembrando que a jovem de 32 anos, né, trabalhava no Cotolengo, pessoal. E o Cotolengo emitiu nota de pesar, tá bom?